Quando a pessoa é nascida do Espírito, ela é nascida do vento, e o vento não tem morada, o vento não tem casa. Ora o vento está em um lugar, ora o vento está em outro lugar, ele não tem morada, e ninguém prende o vento, ninguém segura o vento, essa é a realidade. Então assim os filhos da fé são os filhos do vento, e vão para onde o vento movê-los para ir. Então a fé bíblica tem seus valores preservados, valores que não podem ser dispensados, são valores que envolvem o sacrifício. Por exemplo, a fé bíblica envolve a consciência, a palavra, a palavra de honra, a justiça. A fé bíblica envolve a verdade, a sinceridade, envolve fidelidade, envolve a honra, a dignidade, a disciplina, o amor e o sacrifício. Tudo isso faz parte do caráter da fé dos verdadeiros filhos de Deus, daqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. acrílicas. Obrigado.